A CIDADE NO BRASIL Escuta, o Messer Brasileiro Foi a ONG! É isso ai amantes Arta L chính Esta luta é de tirar o limite o fôlego, luta entre o Carlos Loqueira da Brasília Alves e Gustavo Oliveira, o da Werner Team a sensação, um garoto promissor aí, categoria 57 quilos, as suas atribuições aí, o seu conselho aí, Axel Rodrigues? Novamente uma categoria muito veloz, que é 57 quilos, a gente vê aí Gustavo Oliveira, que pra mim é um dos futuros grandes nomes que a gente vai ter aqui no Mimeão Nacional vai enfrentar o Caio Loqueira Gustavo que luta pra se manter invicto, né até o momento, três vitórias e três performances memoráveis até o momento isso aí muita expectativa em cima do Gustavo Oliveira, olha aí ele já vai pra trocação franca com Carlos Loqueira, trocam socos Carlos Loqueira também vai pra cima agora chute, vai usando, vai tentando golpear o Gustavo mas o menino o jovem talento vai se virando como pode aí o Loqueira vai jogando pra grade, opa! O Magno interrompe, tem algo de errado aí, o que que aconteceu Edson Rodrigues? É, que a joelhada foi ilegal, né? As regras atuais permitem agora a joelhada com três apoios o Gustavo ele tava com o joelho ajoelhado, então já conta o pé e o joelho como apoio o outro pé no chão e a mão então são quatro apoios a joelhada vem e quatro apoios aí já é ilegal então o árbitro sem ser o Magno isso ali parou certinho tem que dar uma verificada no Gustavo pra ver se ele tá em condições de voltar pra luta ele, conforme regra tem até cinco minutos pra se recuperar então se ele precisar de cinco minutos aí ele pode esperar até cinco minutos mas parece que tá bem inteiro ainda é, garoto bem jovem, né mas de fato é uma joelhada que o Loqueira tem que ficar um pouquinho mais esperto porque quatro apoios três apoios que antigamente era proibido hoje é permitido mas só até três quatro já não pode ainda isso aí pra você que é amante do MMA Edson Rodrigues aí dando um feedback do que aconteceu primeiro round volta à luta Gustavo agora um grande chute o Loqueira sente a potência do menino tenta dar um rodado e os atletas agora no centro do queijo o frontal do Loqueira o Gustavo vai tentando se segurar ali opa e chute sensacional Edson Rodrigues colocou o Loqueira no chão agora vai tentar fazer pressão mas o Loqueira consegue ali uma posição dá uma respirada Edson Rodrigues olha vai precisar respirar mesmo o Loqueira porque um chute alto belíssimo do Gustavo e os chutes altos já destaquei em outras lutas que comentei do Gustavo ele faz a execução desse chute alto com praticamente perfeição você não percebe a perna dele no lado alto estava na distância certinha tanto que o Loqueira não percebeu o chute chegando é outra aí o Gustavo vai pra cima depois do chute uma sequência direita e esquerda vai entrando o jab gancho cruzado vai boxeando usa o pé agora o Loqueira meu amigo vai ter que se segurar olha que grande o Gustavo vai pra cima agora deu as costas o Loqueira vai tentar nesta posição Edson Rodrigues o que que tá acontecendo ali embaixo eles vão levando pro chão agora o Loqueira vai em uma posição vai tentando sair dali o Loqueira vai levando o Gustavo contra as grades parece ter sentido do Edson Rodrigues é o Gustavo aparentemente sentiu não sei se teve algum golpe ali que conectou mas agora o Loqueira tá aproveitando a situação tá no chão agora por cima tem que aproveitar o momento pra tirar o atraso que tava sofrendo e o Loqueira tá fazendo isso muito bem tá na meia guarda tá mantendo o Gustavo aí com as costas cravadas no solo e vai tentando agora fazer a posição ali pra uma americana o Gustavo tem que tentar sair daí tentar se manter mais ativo porque o Loqueira agora tá na vontade é isso aí Edson Rodrigues o Loqueira vai tentar tirar o atraso que sofreu do Gustavinho olha lá subiu pra cima Gustavo vai tentando dar uma chave de perna ali um cadeado o Loqueira vai marretando de cima pra baixo se deixar o braço ali pode ser perigoso então o Gustavo tem um chão bem afinado bem afiado e a luta vai se desenvolvendo aí no chão Carlos Loqueira com a posição vai tentando ali forçar a cabeça do Gustavo tá pedindo combate o Loqueira agora vai magoando ali as costelas do Gustavo o Gustavo precisa sair dessa situação Edson Rodrigues é o Gustavo ele tem sempre uma feição muito tranquila mas não é muito bom pra ele ficar por baixo o Gustavo ele é muito bom em pé ele tem uma guarda assim muito muito perigosa mas no Jiu Jitsu uma guarda perigosa tem mais efetividade do que no MMA porque no MMA tem um pequeno detalhe que vale soco na cara então o Gustavo não é muito inteligente de repente aceitar um jogo por baixo assim tão pacificamente agora a luta tá em pé tem que voltar pro seu estilo aí de trocação em prática é o Loqueira vai tentando aí engrossar a luta pra cima do Gustavinho olha lá a esquerda e a direita entraram agora vai tentando de qualquer maneira vai levando a vantagem agora o Gustavo parece ter sentido os golpes o Loqueira vai pra perna vai tentar derrubou pôs pra baixo vai laçando o pescoço agora a mão ficou ali é perigoso a mão vai ficando Edson Rodrigues e o jogo de chão 10 segundos pra terminar o primeiro round e o Gustavinho precisa desse fôlego o Loqueira vira aí esse primeiro round olha lá vai se aproveitando final de papo foi pra conta primeiro round Edson Rodrigues é um round muito equilibrado né um round que teve ali um momento de trocação superior do Gustavo principalmente quando ele acertou aquele chute alto fortíssimo no rosto do Loqueira o Loqueira caiu o Loqueira sentiu muita trocação contra o Gustavo quando ali começou a conectar aqueles golpes mas percebeu que no solo ele tem superioridade principalmente quando ele tá por cima então ele conseguiu aqui ficar por cima um bom tempo do round e ele percebeu sentiu ali que aquele é o caminho tanto que ali no final ele conseguiu novamente a queda ficou por cima novamente pra mim por questão de efetividade de golpes eu acredito que o Gustavo tenha levado a melhor nesse round mas foi um round muito equilibrado dá pra se pontuar também pelo Loqueira devido ao tempo que ele ficou por cima do Gustavo golpeando mas eu ainda acredito que o Gustavo tenha levado a melhor por conta da efetividade dos seus jogos o Gustavo não tem que aceitar esse jogo colado que agora o Loqueira vai tentar fazer porque o Loqueira percebeu que esse jogo colado favorece pra ele ele conseguiu a queda ele conseguiu ficar por cima então agora nós temos os estilos bem definidos pra mim o Gustavo venceu os primeiros assaltos com ressalvas e agora a gente vai ver como é que volta os dois atletas mas o Gustavo não deve aceitar esse jogo colado assim como o Loqueira não tem que aceitar a trocação mais franca contra o Gustavo isso aí meu amigo Edson Rodrigues então pontuou 10-9 aí mas um equilíbrio muito grande e foi evidente essa luta promete segundo round mais 5 minutos de emoção aqui no Batalha MMA edição de número 7 aqui na cidade de Santa Isabel é Gustavo Oliveira contra Carlos Loqueira a luta se desenvolve ali desenrola no meio do queijo mais headhots do Brasil olha lá o Gustavo vai levando agora vai tentar o nocaute o Loqueira vai pôr pra baixo Gustavinho agora laça o pescoço é um colinho ali meio sem graça né Edson Rodrigues Gustavo se defendeu como pôde dessa investida de queda tentou pegar ali numa guilhotina vamos dizer meio sem vergonha mas preocupou o Loqueira tanto que o Loqueira mudou de postura desistiu um pouquinho da queda porque senão ele poderia ter algum risco de estrangulamento mas está bem defendida essa tentativa aí do Gustavo o Loqueira acredito que o Gustavo nem precisaria também ficar fazendo essa guarda mas aí o Loqueira é quem está em pé então o Gustavo é quem está vamos dizer amarrando nessa situação porque ali não tem estrangulamento nenhum tem mais um desconforto mesmo pro Loqueira mas uma luta começou novamente equilibradíssima e os ensinos bem definidos Gustavo tentando dar aquela blitz e o Loqueira já pôndo no chão agora é a vez dele é isso aí é isso aí Edson Rodrigues o Gustavo vai tentando sair dessa situação e o Loqueira agora a luta está no solo como disse Edson Rodrigues o Loqueira vem levando uma certa vantagem do chão e precisando evitar a trocação e o momento é dele o Gustavinho vai tentando aí o Gustavo Oliveira se defender aí dessa investida do Carlos Loqueira agora vai socando de cima pra baixo vai entrando os golpes a mão ficou ficou a mão agora pode finalizar a qualquer momento o Gustavinho olha lá vai finalizar tem tudo pra finalizar aí olha lá vai bater vai bater o Loqueira tá prestes a bater meu amigo é o calcanhar que que tá pegando ali dando uma chave de perna olha lá vai usando agora cotovelado parece que não encaixou bem Edson Rodrigues é na verdade tá bem fechado aquele campo e agora mais um golpe legal do Loqueira vacilou o Loqueira de novo acredito que agora caiba até uma retirada de ponto porque golpe legal totalmente desnecessário aí do Loqueira desatenção mais uma vez do Loqueira soltou o golpe ali no rosto com o pé no chão não pode é proibido agora novamente o Gustavo é aquilo que eu destaquei ele tem uma guarda muito ativa mas ele não vale a pena aceitar esse jogo por baixo o Magno Wilson agora retirando um ponto do Loqueira acertadamente por mais que tenha sido de repente sem intenção já é a segunda vez não dá mais pra segurar porque o atleta não pode pôr em risco seu adversário então aí o Gustavo ele tem uma guarda muito ativa só que no NMA é muito arriscado você aceitar seu adversário por cima como o Gustavo tá aceitando o Gustavo tem que manter a sombra em pé não ser derrubado porque dá pra ver que ele tem potência nas mãos e o Gustavo ainda eu percebo que ele é um pouco afobado ele tenta sempre buscar o nocaute às vezes até um pouco despretensioso e acaba sofrendo contra golpes agora a torcida reclama a parte técnica ali do Loqueira reclama mas aí eu vou até ser um pouquinho mais rígido que é desconhecimento de regra golpe legal o Gustavo tem até 5 minutos pra se recuperar então é o direito dele e aí o Gustavo já falou que tá ok o árbitro libera como fez agora isso aí Edson Rodrigues analisando aí a situação mais um golpe baixo ponto retirado do Carlos Loqueira olha o Gustavinho ali vai tentando levar pra cima socos fortes agora um chute a meia altura olha lá o Gustavinho vai tentando levar derrubou o Carlos Loqueira vai pegar ali encaixou vai tentando estrangulamento ali tirou as mãos o Loqueira conseguiu sair daquela situação o Gustavo por cima vai levando vantagem como disse Edson Rodrigues o Loqueira vai olha lá tentando ali um golpe muito forte o Gustavinho foi pro chão eu acho que era o momento ali né Edson Rodrigues bem certo né o Loqueira fez aquela blitz ali na na grade o Gustavo tá melhor no round e tem um ponto agora tem uma despontuação do Loqueira então pra ele realmente essa queda veio a calhar mas tem que continuar ativo pra se manter aí um bom tempo pra quem sabe até garantir o round o Loqueira tem que sair dessa situação mas aí o Magno Wilson já pôs a luta em pé melhor pro Loqueira melhor pro Loqueira mas a funilaria do Gustavinho ali olha tá bem magoada sangrando agora mas o Gustavinho é valente tem muita técnica é claro um atleta jovem mas tá ali no centro do cage e o Loqueira vai tentar vai tentando aí se valer dessa situação golpes fortes duros agora o Loqueira um rodado do Gustavinho vai trazendo o Loqueira contra a grade vai tentando ali ó derrubar culminar de qualquer jeito o Loqueira o Gustavo se defende passou no vazio muito ruim o golpe mais um golpe mais uma ajoelhada ilegal Edson Rodrigues é o Loqueira eu não sei se é falta de atenção ou sendo terceiro golpe não sei se é intencional por parte do Loqueira mas é o terceiro golpe legal na mesma situação chute ou joelhada na cabeça de forma legal realmente eu não sei se é maldade do Loqueira ou se é uma desatenção gigantesca mas é até delicado né Anderson porque se é desatenção ele não está nem preparado para lutar no profissional porque três sendo que dois é no mesmo round e é três iguais então realmente o Loqueira tem que se atentar às regras novamente porque foram três e de maneiras infantis aquela primeira eu até concordo porque o Gustavo estava de joelhos e há realmente uma confusão sobre joelho e pé contar como dois apoios mas nesse round ele deu uma ajoelhada enquanto os dois estavam no chão ele chutou a cara do Gustavo isso mostra uma falta de atenção gigante e agora novamente caiu com o joelho na cara do Gustavo agora vale destacar também para quem está assistindo você pode colocar o joelho no rosto do seu adversário pode e você não pode ter aquele impacto e o Loqueira a gente viu ele veio com impacto então houve impacto no rosto é caracterizado uma ajoelhada se por exemplo ele chega mais próximo e só encosta o joelho e pressiona isso não é considerado ilegal porque não tem calma não tem impacto ali é o joelho na cara mas de uma forma que não é um golpe mais uma pressão para você incomodar seu adversário mas o Loqueira é uma desatenção assim enorme de conectar esses golpes de maneira ilegal tanto que o Gustavo está sendo atendido ali pelo médico e agora é ruim até para o Loqueira porque o Gustavo agora está sendo atendido para o corte que ele sofreu durante uma trocação entendeu então o próprio Loqueira se prejudica nessa desatenção o Gustavo agora tem um tempinho um pouquinho a mais até para respirar ele novamente conforme regra ele tem até 5 minutos para se recuperar e se de repente ele não conseguir se recuperar a luta pode até estar encerrada o que seria uma pena porque a luta está muito legal para a gente estar assistindo aqui é isso aí amantes do MMA o Carlos Loqueira aí pela terceira vez vai desferindo golpes segundo o Edson Rodrigues irregulares o Gustavinho tendo aí o seu tempo para se recuperar e voltar para o combate menos um ponto então como disse Edson Rodrigues ele se prejudicou na luta exatamente e se já foi despontuado no mesmo golpe legal outra vez se ele fizer mais uma vez ele é desclassificado inclusive agora se ele ele fez duas vezes no mesmo round a segunda vez o árbitro despontuou dessa vez é óbvio que ele vai se levantar o Gustavinho agora vai para cima mão pesada em cima do Loqueira golpes pesadíssimos e a torcida implana agora o Loqueira consegue derrubar o Gustavo chutou baixo ali na canela bem marcada e vai tentando ali de qualquer jeito ficou a mão agora o Gustavinho vai tentando usar aí o seu chão o Loqueira vai tentar finalizar mas o Gustavinho dá a volta por cima fez o céu aumentada e fim de papo mas o round foi para a conta Edson Rodrigues é rapaz terminou ali no clima quente o Loqueira eu diria está destemperado o ginásio vem abaixo agora o segundo round ele é frisante ressalvas para os golpes ilegais do Loqueira que foi totalmente dispensante mas agora eles colocaram em uma situação muito praticamente irreversível a situação do Loqueira agora porque na minha visão ele perdeu o primeiro round para mim ele perdeu esse segundo round também e ainda tomou dois pontos a menos ou seja se seria 10x9 é 10x7 o Gustavo agora está numa situação de quatro pontos na frente do Loqueira por pontos é impossível do Loqueira vencer é praticamente impossível dele vencer por pontos porque na nossa contagem aqui está 20 na luta da noite melhor luta da noite 20x16 desculpa aqui porque foi difícil de contar 20x16 para o Gustavo ou seja quatro pontos de vantagem temos agora o terceiro round e o Loqueira tem que vir para nocautear não adianta mais trabalhar nos pontos e o Gustavo tem que vir só para terminar esse round não precisa se expor demais que agora a luta já está ganhando é isso aí é isso aí Adson Rodrigues e amantes do MMA terceiro e último round são cinco minutos de emoção eu tenho certeza essa luta vai marcar Gustavinho Oliveira contra o Carlos Loqueira o Loqueira aí vai tentando ele precisa nocautear ou finalizar para ganhar a luta como disse Adson Rodrigues o Gustavo agora tem um round um pouco mais confortável digamos assim dá um chute rodado um soco vem de cima para baixo o Loqueira vai precisar mudar o seu cardápio nesse último round Edson Rodrigues o Loqueira tem que vir para acabar com a luta ele não pode esse jogo mais plantado um pouquinho é bom para o Gustavo o Gustavo é aquele famoso cumprir tabela porque na pontuação é praticamente impossível dele vencer e aí é isso que o Loqueira tem que fazer tem que vir para definir mesmo a luta e é isso que está acontecendo ali o Loqueira coloca o Gustavinho contra as grades o Gustavinho vai se defendendo como pode que joelho abriu o supercílio do Loqueira agora foi olha lá o Gustavinho rodou chupou alto olha lá que luta Edson Rodrigues que luta que luta de MMA aqui no Batalha 7 no Ginásio Municipal de Santa Isabel os atletas estão ensanguentados ali olha aí vão para o chão o Magno interrompe a luta finaliza ali foi para a conta Edson Rodrigues o que aconteceu o que aconteceu? 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 É, antes de eu comentar aqui, eu até pedi a orientação aqui do Magno Risco, porque eu não percebi, mas o corner do Loqueira pediu para interromper a luta devido àquele corte, né, que está no rosto do Loqueira, um corte realmente muito grande, tanto que praticamente lavou o octógono já imediatamente, e o corner sabendo que a luta está praticamente perdida, só no caso de finalização, não vale muito a pena deixar o seu atleta exposto a tamanho risco, ainda mais depois desse corte. Já é uma grande vitória aqui do sábado, superou diversas adversidades nesse combate. É isso aí, fechou a conta, Gustavo Oliveira, vencedor da luta. O restaurante do Marcelo do Loque dessa luta O que me parecem sempre, os líderes do esportivo, afinal de portas, estamos falando de um esporte. E o vencedor, com interrupção, E o vencedor do Marcelo, Gustavo! Apo! 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 Apo!